Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Fala rapaziada, e aí tudo certo? Quem fala com vocês é o Hooligans. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desculpa, eu comecei o vídeo com o microfone um pouquinho longe. Mas vamos caçar uns dragões nesse gameplay aqui. Vocês viram que no último vídeo eu parei exatamente no mesmo lugar. E agora a gente vai fazer um teleporte. Espero que... deixa eu ver como é que tá meu inventário aqui, velho. Porque geralmente quando a gente vai pra lá matar uns dragõezinhos, fica complicado, né? Então talvez eu tenha que vender... 67,70. Vou dar um pulo aqui na cidade. Rapidão, mano, que eu sei que teleportando aqui, ó. Tem um NPC de PVP do lado desse ponto de teleporte. A gente vai e vende ali rapidinho todos os nossos itens e já vai lá pra poder caçar uns dragões. O que eu tenho pra falar pra vocês a respeito dos dragões no Elder Scrolls Online? São simplesmente criaturas muito massa de se enfrentar, cara. Vocês vão ver os gritões que eles dão. E geralmente toda luta que eu faço contra o dragão aqui... Não que eu seja um caçador de dragões nato, né? No game. Eu fui uma vez com o Necromancer lá e me diverti bastante. Então nesse vídeo aqui eu quero trazer pra vocês um pouco dessas lutas, né? Um pouco dessa gameplay diferenciada. Vamos vender, cara, tudo que esses negócios aqui me dão bônus. Vende esse bagulho de elemento aqui também. Vende esse machado, vende. Comida eu não vou vender, não. Vende a botinha. Esse recipe eu não sei pra que serve. Vende isso aqui também. Vende, vende. Esse arco eu comprei de PVP aqui eu não vou vender, não. Por que que quando eu vendo itens dá upgrade? Isso eu não entendo, cara. Olha lá, ó. Conforme eu vou vendendo... Ah, eu acho que eu ven... Essa aqui eu não posso vender, não. Porque essa eu vou equipar. Vende esse aqui. Esse aqui pode vender. Muito ruim. Esse anel 34 reduz o custo das habilidades da hora. O escudão vende. Vende. Não uso... Eu não uso staff, né? Então eu posso vender. Two-handed eu não tô utilizando também. Essas two-handed aqui não são tão legais. Esses machados aqui eu peguei só pra poder vender. Porque eles aumentam em 280%. Quando eu vendo o item. Estamos com 20k de gold. Estamos passando a fome do joguinho ainda, né? Existem alguns itens que realmente dão muita grana. Só que eu ainda não sei quais são, galera. Tem algumas delves. Eu tava conversando com o Ju. Que é um cara que apareceu na live e jogou com a gente consequentemente. Ele explicou muita coisa a respeito do jogo. E tem alguns itens que a gente pode vender nas guilds, né? De negociantes que acaba valendo bastante. Só que como eu ainda não sei. Eu tô passando a fome dos itenzinhos. Ó a Collection. Sets. Estamos liberando alguns sets de PvP aqui. Olha que legal. De fazer PvPzinho. Eu tô tentando fazer PvP todos os dias. Porque aí a gente pega um bônus, né? Você vem aqui em Activity Finder. Battleground. Você vê que a gente vai ganhar 45k de XP. Praticamente um level, se eu não me engano. A gente pode joinar um solo Rumble Battleground. Ou um Rumble Battleground. E Dungeon Fighter também é a mesma coisa. Só que como eu já fiz a Dungeon Fighter. Falta só fazer o PvP hoje. Mas o motivo do vídeo não é esse. Eu acabo falando várias coisas. Porque o jogo me empolga. Tá me empolgando demais. E quanto mais eu vou conhecendo. Vocês sabem. Mais eu gosto de passar pra vocês, tá? Vamos teleportar, cara. O grande problema aqui vai ser eu achar o mapa. Porque eu fui pra lá uma vez só. Se eu não me engano, é por aqui, ó. É por aqui, cara. Tem um mapinha específico. Stonefall. Cirodil não é. Aqui, ó. Northern Elsewhere. Tem mais algum Elsewhere? Esse aqui é o mapa. É o... Ah, tem o Southern Elsewhere também, cara. Será que no Southern também tem dragões? Ou no Northern? Eu sei que no Northern tem. Bom, eu já comecei a fazer conteúdo no Northern, tá? Na parte do norte. Já perdi onde que eu tava. Oh, shit, man. Northern. Eu vou teleportar pra cá. Porque como eu já comecei a pegar os shrines... Shrines não. Os shards ali. Então se a gente for passando perto de outros dragões. Ou delves. Ou algumas coisas assim. A gente já entra, faz. E ajuda a completar o 100% do mapa, né? Não que eu vá completar isso agora, mas conforme a gente for jogando, daqui um tempo bom, a gente pode conseguir completar esses objetivos do jogo, cara. É muito, muito da hora. E, basicamente, pra você matar o dragão, se você é assinante ESO Plus, o que você faz? Você pode vir pra esse mapa aqui, e aí você vai apertar o mapa e vai aparecer dragões no mapa. Basicamente isso. Tem um dragão aqui, ó. Vamos ver se a gente já consegue chegar na luta dele lá. Ó, você vê que a galera teleporta pra cá, ó. E os caras já vão sinistro na busca dos dragões. Porque são realmente lutas muito legais, galera. Muito da hora mesmo. Lembra muito do Skyrim, quando você enfrentava os dragões por conta dos gritões, né? Os fuzrodarras gigantescos. Só que aqui a gente não consegue pegar os gritos dele. E se liga no bichão ali ao fundo. Se liga. Já tá rolando o combate aqui. A gente já vai ativar nosso ultimate. O tenso é que ele dá habilidade de... Cara, e aí... Ai, meu Deus. Se cura, Huli. Eu mesmo vou me curar. Eu vou tentar bater no rabo dele aqui. Ó, o gritão. Cês iram? Ele é difícil de chegar... Ó. Uh! Me lia difícil, cara. Eu tenho que... Eu tenho... Ai, eu receio. Gastei um shard à toa. Ó, ele vai vir dando uma... Esse aqui eu acho que eu já enfrentei. Ele vai vir dando uma skill top. Ai, tomei. Não, 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 não. Por favor. Isso aí é hit kill, velho. Isso aqui é full hit... Ó, e olha o dano que vai dando conforme a gente vai... Deixa eu só mudar as habilidades aqui, aumentar meu dano. E vou bater um pouco com o arco nele pra eu tentar ficar longe do perigo. Acho que é mais... Ó, tá vendo? Fuxo, rodar! Loucura, velho. Nossa senhora. E olha o bonde. Olha a galera que vem pra enfrentar o bichão, mano. Beleza, vamos mudar aqui. Vamos tentar dar umas habilidades de melee nele. Mano, é só não ficar na área do dano. Nossa senhora. Olha esse relâmpago. É legal que a gente tem um certo distanciamento aqui social que a gente pode ficar durante a batalha contra ele. Mas é sempre importante não ficar na frente da cabeça e também não ficar nessa área de raio, né? Porque, porra... Agora a gente pode puxar um boninhas aqui pra eu poder dar um pouco mais de dano. Começa até a encher um monte de gente, cara. E vai ficando mais... Vai ficando... Vai dando um laguinho. Isso aqui é normal por conta da otimização. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Cara, eu não vou gastar meu shardzinho com ele. Não tem algum healer. Tem algum... O necromante eu sei que pode curar. Mas talvez um templar também possa trazer eles. Olha que louco, mano. Essa fase da luta aqui. Ele sumona... Hades. Eu vou... Ai, 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 ai. Calma. Vou dar uma curadinha. Rapaz do céu. O que é isso? Os caras estão lutando contra um tigre aqui. No meio do nada. No meio da batalha contra um dragon. Vou matar os Hades. Muito bom. Não fica na área vermelha ali que provavelmente vai dar um... Big damage. A galera já tá matando bem ele. Vamos... Planqueando. O foda é pra melee lutar contra ele. É difícil, cara. Tá ligado? Você tem que ficar... Se posicionar da melhor maneira possível. E torcer pra que ele venha pro seu lado. Isso aí eu não sei se é um debuff. O que que é? E já era. Você fala... Pô, caçar dragões é um bagulho que deve ser muito louco, né? Uns bosses gigantescos e tal. É muito top, cara. E a gente acha que eles vão durar um pouco mais. Mas, por exemplo, se você for solo ou em um grupo muito pequeno... Você não mata, tá ligado? Você tem que ir de galerinha e fazer uma gameplayzinha lá. Porque senão você não mata. Ó, vamos descer pra esse outro dragão aqui, ó. Vamos ver se vai ter gente que vai lutar contra ele. Né? Eu já... Deixei salvo a direção. Eu vou descer pra lá. Vamos ver se vai... E, tipo... Só interrompendo um pouquinho o que eu tô falando. Sempre tem pelo menos dois dragões no mapa spawnados. Então, quem gosta de caçar eles aí... É um conteúdo muito bacana. Que eu tava falando antes também. Antes de interromper, o que eu interrompi falar... É que você pode... É... Vim com um grupo de amigos e tentar caçar. Só que aí fica muito tenso porque eles têm muita vida, né, velho? Muita vida. E no nível que eu tô realmente é um pouco complicado. Vamos aproveitar que a gente tá nessa região aqui, velho. Eu tô vendo que ali na frente tem um shard. Vamos ver se eu vou conseguir pegar ele. E aí a gente já desce pra próxima. O legal desse game é a exploração, mano. Você pode... Ah, vou... E pra ver o shard no mapa, como é que você faz? Você baixa um addon. Chama Sky Shard, se eu não me engano. Isso aqui, a cada três que você pega... Você tem um ponto de habilidade que você pode gastar nas suas árvores de skill. Então, vale muito a pena. Fica de olho nos que tem no mapa aí. Alguns estão dentro de Delves. Alguns estão dentro de Public Dungeons. Outras estão simplesmente largados no mapa a Deus da Ará pra gente pegar. Então, é um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo. Eu não vou parar pra matar esse bichinho. Tá vendo aqui embaixo? Olha no meu minimapa. No meu minimapa, nesse exato momento, tá aparecendo uma tochinha. E ali na tochinha também tem um Sky Shard. É a Delve, né? A Delve que a gente fez no último vídeo lá pra vocês verem como é que funcionava. Quando eu tava mostrando pra vocês como é que era a minha... Que é essa que vocês estão vendo aqui também. Que eu modifiquei... Ó, tá vendo? Tem uns NPC no meio do nada pedindo gameplay. O mapa é gigantesco. Estamos chegando lá perto do dragão. Vocês vão ver que talvez eu chegue lá e não tenha ninguém, né? Porque o pessoal gosta de matar dragões que estão perto dos pontos de interesse. Aqui tem um boss aqui dentro também pra gente poder matar. Deixa eu já pegar esse Shrine. Shrine, não. Como é que chama? Ponto de teleporte. Olha, tem uns dragonetezinhos, cara. No mapa, que da hora. Ali, ó. Ponto de teleporte é importante a gente pegar porque facilita um pouco a nossa navegação pelo mapa. Isso aqui é... O interessante. Se eu chegar perto... Ó, tá vendo que já tem uma galera aqui, ó? Provavelmente esses caras estão interessados em matar esse jovem aqui. Vamos lá. Será que a gente consegue ver ele de longe? Tem uns do... Do-do-do-do-do-do. Puts, eu tô num penhasco. Quero só ver como é que... Ah, aqui dá pra... Ah, morri! Uh, cavalinho. Puts, deixa eu... Deixa eu me curar aqui que... Talvez não tenha sido um bom negócio. Um monte de escorpião. Bom que vocês já estão vendo o ecossistema do mapa também. É o tanto de bicho. Isso aqui, a não ser que você esteja fazendo uma quest que tem que matar esses bichos aqui. Não compensa você ficar parando pra matar eles, né? Então... Só passa. Torce pra eles não te derrubarem. Do cavalão. Já era. Uma coisa que eu tô correndo atrás também, mano. Correndo atrás não, né? Tô jogando na esperança de pegar logo. São montar... Ih, eu acho que o dragão morreu. Será? Não, tá aqui. Ele tá aqui. Ué. Eu acho que mataram aquele um que eu tinha marcado. E já spawnou o outro ali embaixo. Mas eu vou aproveitar que eu tô aqui. Vou pegar esse... Shrinezinho. Por que que eu falo Shrine, velho? Tô da hora. É Sky Shard. Sky Shard. Eu acho que por causa do Final Fantasy, se eu não me engano. Final Fantasy que tem isso. Ah lá, ó. Dois de três. Nice. Isso aqui é tudo evolução pro personagem. É tudo evolution. Pode ser que depois você passe mapa por mapa pra poder... Pô. Completar o 100%. Fazer os conteúdos. Ó, o dragão tá ali, mano. O dragão tá ali quietinho. Eu não vou enfrentar ele solo, mas... Never. Deixa eu só matar esses bichinhos que tão aqui. Vem bicharada. Se vocês não querem treta. Eu acho que tá tendo umas quedinhas de FPS. Eu acho que por eu ter mudado de mapa... Esse aqui, teoricamente, ser um mapa mais novo... Tá dando umas quedinhas no meu FPS, cara. Opa, dragão decolou. Ah, ele fica mudando de spot, cara. É por isso que ele tava... Ele tava ali na frente e agora ele... Tipo, tava naquele lugar que eu marquei e depois ele foi pra outro... Olha que legal essa... Essa mecânica. Que massa. Só pra ver ali... Onde que ele vai parar. Aí é só olhar o novo... Ah, ele voltou pro que a gente tinha marcado anteriormente. É um cara que já tá esperando aqui pra poder enfrentar ele. Só que, infelizmente, né? Eu acho que não vai vir gente o suficiente pra poder matar. Deixa eu só abrir a bagzinha. Porque quando a gente mata ele, a gente pega uma bag. Que é tipo uma bag... Mastigada, ó. Meio digerida. Bag de aventureiro. E aí vem um monte de coisinha dentro, ó. Action figure de um legionário. Uma ombreirinha. Vem um outdated militar e documentos. Documentos vencidos de militar. Soul Mash, que eu não sei o que é, mas eu vou pegar também. E temos essa outra aqui que eu não sei... Uuuuh, galera! Ah, é two-handed, velho. Eu não acredito. Eu já tinha ficado feliz, mano. Ingrediente pra crafting cristal. Tem alguns itens... Ah, vamos comer, né? A galera tá começando a se preparar pra poder enfrentar o bichão. E necessariamente a gente precisa de um tanque. Uns healer brabo. Você vê que ele tá olhando pra nossa cara, ó. Ele tá louquinho pra alguém dar o primeiro ataque nele pra eu poder rolar. Uma fight. Eu acho que esse aqui não vai rolar tão cedo não, mano. Três pessoas. Ele vai voar de novo. Ah. Que bad, hein? E aí tem que ficar indo atrás dele até juntar o máximo de pessoas possíveis. Mano, como eu acho que não vai rolar essa luta aqui, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Vocês já viram o combate contra um dragão, como é que é? Se vocês quiserem ver mais lutas de dragão, deixem nos comentários. Vocês viram como é que é a movimentação dele também. Que da hora ele fica voando de um spot pro outro. Até ele encontrar as pessoas pro... Ó, tá vendo? Ele já voou pra cá de novo. É só vir pra esse mapa e fazer as caçadas, beleza? É mais um conteúdo que eu queria trazer. É mais uma gameplay que eu acho divertido. Eu acho que a galera que tá começando a vir pro Exo agora. Poder ver essas alternativas que tem, né? Por mais que talvez não te dê tanta experiência assim contra uma dungeon diária. Mas é uma alternativa e um conteúdo que você fala... Caraca, mano, vamos caçar um dragão hoje no Exo? Você pode fazer isso, beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou do vídeo, por favor, considera se inscrever no canal. E eu vou trazendo mais lutas contra dragões, contra os bosses. Contra inimigos variados que eu vou enfrentando aqui na gameplay do Exo. Beleza, rapaziada? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí